Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama e olha só minha gente, vamos falar aqui de babados, tretas, polêmicas que tá rolando aí com os artistas, né? Famosos aí, todos os dias tem uma polêmica nova, tem um babado novo aqui pra eu contar pra vocês. Bom, e dessa vez é com a cantora Joelma, né? Ela tá sendo acusada aí de destratar um fã, né? Que viajou 14 horas pra conhecer o artista e ela foi muito ríspida, né? Foi muito ignorante, digamos dessa forma aí, não sabemos o real motivo, porém o vídeo que tá circulando aí na internet tá acusando a Joelma sim de destratar esse fã que viajou aí 14 horas pra conhecer ela, né? Bom, entenda aqui o caso todo, né? Como se diz, vamos falar desse babado, dessa polêmica porque ontem viralizou aí na internet e a cantora Joelma foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Após um vídeo aí mostrar que ela teria se recusado a atender um fã nos bastidores de um show em Osasco, em São Paulo. Na ocasião, o jovem havia ganhado uma promoção para conhecer a Escalipso e contou a artista que viajou 14 horas para ter um momento com a Joelma, né? Sua artista ali preferida, né? Ele que é fã da cantora. E as imagens foram divulgadas, né? Pela colunista Fábio Oliveira, do portal em off, mostraram Joelma destratando o rapaz. Após o pedido, Joelma... Ele falou assim, Joelma, eu viajei 14 horas. Tira uma foto comigo? Pediu ele. E ela botou, ou eu atendo você ou eu faço o show. E aí? Foi essa forma que a cantora Joelma falou, né? E então a repercussão negativa do momento fez com que a Joelma fosse criticada. Eu trouxe aqui o vídeo para vocês. Já, já vou estar colocando aqui esse vídeo para vocês terem uma conclusão melhor sobre esse assunto, né? Para vocês verem que de fato aconteceu, entender melhor o porquê que ela está sendo tão criticada aí na internet. Muita gente dizendo que as pessoas muitas vezes é famoso, mas esquece que só é famoso por conta dos fãs. E aí, né? Claro que isso daí repercutiu muito na web de forma negativa. Veja só. Bom, a repercussão negativa do momento fez com que Joelma se pronunciasse por meio de sua assessoria. Segundo a artista, a negativa de atender o fã teve como motivação de recomendação médica. Joelma, que no início de junho, né? Preocupou aí seus fãs ao surgir com o rosto mais inchado. Uma sequela da Covid. Afirmou que ainda se recupera da doença, da qual ela foi contaminada por três vezes. A cantora está se recuperando das sequelas da Covid-19, como já de conhecimento de todos. Portanto, antes do show realizado na noite deste sábado, em Osasco, ela não teve autorização médica para atender num camarim, informou. Ainda de acordo com a equipe de Joelma, a casa de shows já tinha conhecimento de que ela não atenderia ninguém. A promoção teria sido realizada pelo equipamento onde o show foi realizado. A casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não havia atendimento. Reforçamos que os atendimentos estão monetariamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. babado, né, minha gente? Pois é, comente aqui sobre isso aí que você viu, sobre esse vídeo. Deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e tchau, tchau!